A vereadora de Goiânia, Lucila do Recanto, recebeu hoje alta do hospital. Ela foi internada nove dias depois de ser diagnosticada com leptospirose, uma doença infecciosa causada por uma bactéria que pode ser transmitida através do contato com a água contaminada com a urina de animais. Na saída do hospital, a vereadora foi recebida com homenagens e abraços de parentes, amigos e apoiadores. Agora ela vai passar por uma reabilitação.